Antes de você pular, essa fase é muito importante porque tem vários detalhezinhos que eu acho interessantes. Primeiro que você tava fazendo stream 24x7. Isso o pessoal que tá indo dentro de casa não é uma, duas horas de stream não. Não, eu fazia 13, 14 horas por dia. Hoje em dia, você falou pra mim que fazia quantas hoje em dia? Hoje em dia eu faço 10. Ele faz 10 hoje em dia, imagina nessa época que ele tinha que render. E assim, as pessoas tem que entender que é uma linha muito tênue entre o que ele tava ganhando com stream, fazendo 24x7, que é bom, com ele voltar pro cenário competitivo. Sim. Já é uma escolha aí. Sim, sim. É uma merda. E a segunda parte é que quando rolou esse bagulho do Warzone, e aí eu já vou chamar a atenção pras pessoas que estão nos ouvindo, que agora tem uma galera te hypando em stream de tiro, né? Tem. Mas essa galera deu uma sumida ali no final. Deu, deu, deu uma sumida. Então tem um detalhezinho aí. Peraí, mas explica isso aí que eu não entendi. Como é que é assim? Como assim essa galera deu uma sumida? Ele explica. Eu sou só a voz aqui do fundo. Cara... Explica isso, por favor. Ah, Diogo. A minha função aqui é tocar nos assuntos... Eu nem saí disso aí. Eu só tô aqui... Se não quiser falar também, não preciso. Não, não. É aqui com você. Só que eu acho legal falar porque eu percebi. Não, não, não. Deixa, deixa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Águas passadas. Eu percebi, eu percebi. Valandro pra caralho. Não quer falar, não vou esforçar ninguém, né? Por favor. Aqui é pra sentir... Enfim, Valorant. Vamos voltar. Posso voltar? A vontade, a hora que você quiser. Se eu beber mais uma cervejinha, eu falo. Traz, não. Banda cervejinha aí. Já pega aí. Já pega aí. O que acontece? Saiu o Valorant. Saiu o Valorant. Puta, drop de key. Aí já ficou aquele bafafá de stream. Só o drop de key de arregaçou, hein? Nossa, o Rakim batendo 50 mil pessoas. Já uma bagunça. E eu lá com meus mil. 1.500. Tá ligado? Mas você brilhou o olho de cara quando você ouviu o Valorant ou você não? Não. Não brilhou o olho. Não. Lógico. Ah, tá. Com certeza. Eu falei, nossa, é a Riot, é um jogo de tiro. Eu vou jogar isso. É agora. É agora. Só que não pensando no competitivo. Só pra você pelo menos streamar. Não, eu queria streamar um joguinho da Riot. Porque eu falei, pô, se eu começar a stream aqui, eu vou ser pioneiro. Eu já tinha essa visão já, tipo, pô, vou ser o pioneiro do bagulho, vou começar streamando. Vou render, eu jogo bem, gosto. É. Eu jogo bem, eu descobri depois. Tá, mas você joga bem jogo de tiro. No começo eu não tava jogando tão bem. Mas eu tava tranquilo. Só que aí teve os outros streamers, obviamente, os grandes, estavam no mesmo caminho, né? Eles viram uma oportunidade que, tipo, pô, era um jogo novo da Riot. Todo mundo faz isso, né? TFT foi assim. Não, mas, pô. Mas no Valorant, muitos streamers falaram por mais de uma vez, não só em stream, né? Em churrasco e tal. Que queriam se aplicar. É, falaram, não, vou tentar ser profissional da parada. E ficaram pelo caminho. Não, esquece. Ficaram pelo caminho. Eu não pensei nisso. Porque o que eu pensei, falei, cara, nossa, vou tá competindo, aí tem que treinar. Nossa, aí, puta, não vai dar pra viver minha vida normal, tá ligado? Porque stream, eu trabalho mais streamando do que treinando. É isso que eu queria perguntar também, já que você estava nessa vibe, assim, como é que é essa, a balança de streamer e jogador profissional? Porque a gente sabe que streamer tem uma vida muito mais fácil em termos de pressão, coisa e tal. Ganha bem se tiver com os números que você tem, papapá. E um jogador profissional, o cara pode se fuder de jogar e, tipo, não ter nada. Cara, mas eu vou te falar uma agulha. A adrenalina que você sente jogando, cara, não tem explicação, mano. É foda. Até ele que, o que, mano, já jogou, é igual de treinador, ele vai sentir uma adrenalina que eu, mano, torcedo, cara. Vocês não têm ideia. É muito bizarro. Já me deixa tremendo, imagina jogar, cara. Nossa, é uma loucura, é uma loucura. Mas, vamos lá, fazer hambúrguer, vocês... É foda pra caralho. Mas você já competiu no skate também, não? Tem conversa aí. Ah, mas ali, você fica adrenalina com medo de morrer. É adrenalina igual, pô. É, é isso. Vamos lá, ó. Eu, sendo streamer, eu sinto que eu trabalho muito mais em relação à quantidade, assim. Tipo, pô, trabalho muito mais horas. Horas. Só de streamar, você fica 10 horas, não tem isso? Só de streamar e acabar live, eu tenho que ver meu voz, tenho que ver... Pô, falei uma merda aqui que não vou falar mais e tal. Eu dou uma estrada no meu voz. Ah, você faz isso? Faço, lógico. Cara, é profissional demais. Tipo assim, olha o jeito que eu tô reagindo aqui, eu tô chutado aqui, não tem que parar de ser chutado, eu tô perdendo um view por causa disso, então eu faço isso. Caralho. Então tem até o voz de review da stream, tá ligado? Você faz ao vivo o voz de review da stream? Não, não, não. Fico suave, fico comigo. Fico com vergonha. Tá vendo, Magal? É a de view. Quando dá overreact. Ah, não, Magal não tem jeito, galera. Mas você faz isso solo ou assessoria musão? Cara, ela dá os toques por alto, né? Às vezes eu tô na live, você dá uma mensagem, ô, para de chutar, idiota. A Sofia fala assim, cara. Aí eu falo, ô, tô chutado, é volta normal. Mas enfim, tem esse negócio. Aí volta o competitivo. O competitivo, ele envolve mais estresse. Pra caralho. Porque não é só você, você tem um time ali. Só que, mano, quando você ganha... Ah, estourou. Nossa, a sensação... Não é questão de dinheiro, cara, mano. A sensação que você tem de dever cumprido. De falar, puta, tudo que eu trabalhei aqui, os dois, três mil que eu trabalhei, caralho, conseguir. Esquece. É um bagulho que você vicia, você quer de novo. É. Então aí, beleza. Comecei a estriar uma vavá. Teve drop de Ki. Mil e quinhentos, pá, legal. Tava pegando uns viewerzinhos ali, maior que o Warzone. Tava suave. Fato. Aí, saiu o drop de Ki. Aí, estourou. Dois mil, pau. Não. Não? Dois mil pessoas, foi pra trezentos. Oxente. Rolou isso. Ô, quando acabou o drop de Ki. Ah, quando acabou o drop de Ki. Quando acabou o drop de Ki. Foi pra duzentos, trezentos pessoas. Eu já falei pra Sofia, falei, nossa, amor, fodeu. Já era. O que eu faço, cara? Aí, eu falei, não. Vou investir mais um mês, dois meses aí. A gente dá um jeito nas contas aí. Vamos se virando. E aí, foi rolando os campeonatos. Sim. Então, aí, eu fui montando um fakezinho ali. Ignition Series, não é isso? Esse foi um dos grandinhos, até. Teve uns campeonatos menores antes, porque eu fui jogando. E eu fui montando... Nem fui montando. Foram me chamando. Sim. Aí, vai ter um campeonato aqui. Ele tava falando, pode streamar? Pode. Vamos. Suave, vamos. Então, eu fui jogando. Os campeonatos só pra jogar mesmo. Mas, nessa época, eu já tinha os timesão. Paguei milênios, dominou tudo, né? No ano passado. Então, os caras estavam com sangue no olho já e tal. Tavam jogando desde o beta do NA. Só pra ter noção. Os caras eram fortes até hoje. Então, eu só tava jogando pra me divertir, streamar ali, fazer um conteúdo da hora, fazer umas plays. Só que aí, eu fui jogando no campeonato. Ah, cheguei nas quartas e tal. Daí, eu falei, putz. Nossa, tô bem aqui, mano. Tô jogando bem, tô batendo de frente. Aí, tal. Aí, teve um campeonato, pá. Chegamos na semi. Eu falei, caralho. Não, pera aí, bagulho. Eu tô jogando bem, mano. Aí, eu fui percebendo aos poucos. Sim. Falei, cara, eu estou mandando bem aqui. Tô rendendo aqui. Aí, eu cheguei pro Corradini. Tava na rede, né? Cheguei pro Corradini. O Corradini. Deixa eu montar um time aí. Deixa eu montar um time aí. Aí, o Corradini falou, ah, monta aí, vai. O que você quer chamar aí? Eu fui lá e tal. Chamei uma galera e falei, ó, mas é só pra jogar esses campeonatos e tal. Aí, falou, não, tranquilo. Aí, o Corradini foi lá e me deu uma força. Pum, jogamos. Chegamos. Duas semis, uma final. Só que a gente nunca foi campeão. Jogamos duas semis, uma final. Putz, a gente sempre perdia pra GameLanders, assim. Pô, mas mesmo assim. Não, nos playoffs. A gente ganhava a GameLanders nos negócios de Winner Lauer. Sim. A gente era o único time a bater na GameLanders, inclusive. O Nyang, né? A GameLanders, ele falava que a gente era a Kriptonita deles. Que era o único time que eles perdiam, que tinha dificuldade. Mas a gente chegou na final, tomou um pau também. Não valeu nada. Aí, a gente foi jogar a First Strike, o Qualify. Perdeu pra, putz, Imperial? Acho que era Imperial. Putz, eu não lembro quem a gente perdeu, cara. Enfim, a gente perdeu. Aquele jogo valia a vaga pra First Strike, a gente perdeu. Caralho. Aí, putz, esquece e tal, perdemos. Beleza, daí acabou no contato. Mas nessa época vocês já estavam hypados como time ou não? Era tudo muito incerto ainda. Cara, a galera hypava, sim. A galera me hypava bastante, mas não era tanto quanto agora. Mas era Red ainda. Era Red ainda. Tipo assim, começou como badarantes do nosso time, aí depois virou Vindo LoL, aí depois virou Red. Vindo LoL, eu lembro, eu lembro disso. É, aí virou Red. Aí, nessa época, eu tava pegando uns mil. Um mil e duzentos. Voltou, subiu um pouquinho. Pô, eu falei, caramba, tá subindo. O negócio tá crescendo bastante, então eu tava indo. E aí, acabou meu contrato com a Red, né? No final do ano. Foi em dia 20 de novembro. E eu já virei e falei, cara, acabo de contato com a Red e tal, vou anunciar com o teu free agent. Mas... Só pra ver. Famoso só pra ver as opções do mercado. Vai que dá. Vai que dá. Vai que algum time me chamar pra streamer também. Enfim. Sabe? Só vou ver. Fui e tal. Divulguei que eu tava free agent. Aí começou a chover, mano. Começou a chover, proposta, não sei o que, vai e tal. Aí, só que, cara, nenhum time eu vi ali que era uma grana boa de certas organizações. Só que o projeto... Só que o time ali, eu falava, mano, esse time não ganha. Esse time aqui não ganha da Game Lander. Eu falava assim, esse time aqui não ganha. A base era a Game Lander. É, na época, tipo, pô, eu falo, a Vikings foi construída pra bater na Game Lander. Que foda. Pô, é uma referência fugida. Tem um respeito pros caras. Então, assim, aí eu vi tal, tal, tal. Aí chegou o Kaique, que é o dono da Vikings, Kaique Rocha, que ele joga no Sampdoria, inclusive, lá na Itália. Sabe chefe. Ele joga no Sampdoria? É. É, é o nosso chefinho. Eu não sabia disso também, não. E eu? Caralho, moleque. Ele joga no Sampdoria. Porra, o próximo tempo livre dele, ele tem um time de Sampdoria. Porra, o próximo tempo livre dele, ele tem um time de Sampdoria. Eu quero assistir um jogo de Sampdoria. Cada um, cada um, seu tempo livre. Eu tenho cinco dados, o cara tem um time de Sampdoria. Pois é, eu tenho um podcast, o cara joga no Sampdoria. Acho que no grupo de zap dos boleiros, eu fico, ter time de Sampdoria é da hora, né? Porque o Griezmann tem. O Agüero tem. O Agüero tem. O Paquetá tem. Uma galera tem. Só o Rolando fala, porra, eu não sei se é bom não, hein? Ele saiu, esquece, esquece, esquece. Ai, caralho. Ele pegou agora a referência, demorou um pouco a bater nele. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô vestido da referência aqui, ó. Tô vestido da referência. Mas, enfim, a Vikings, ela foi a primeira organização a entrar no cenário. Entrar tru, assim. Entrar, tipo assim, pô, enquanto só um time pagar salário e tal. Eles foram no primeiro, só que não deu certo. Mas também era um time no escuro, né? Você não conhece o cenário. Sim, pois é. Entrou ali, no jogo. Claro. Ele fez isso. Aí chegou a dança das cadeiras, né? Que acabou o ano e tal. Pô, Varunty vai começar aqui. Agora é sério. Tá vindo. Aí, então, veio o Kaique e tal. E, cara, demorou pra negociar. Foi uma, tipo assim, pô, mas então tem seu time e tal. Aí, eu falei, cara, a minha intenção, vou ser sincero, a minha intenção é ganhar no Game of Thrones, porque eu não quero chegar em final e perder. Quero ser campeão. Quero ser campeão e tal. Aí, ele meio que construiu o time comigo. Da hora, é isso. Teve o GTN, que tá aqui hoje. Ele continuou na line. Ele tava desde sempre na Vikings, ele era o primeiro, assim. E, só que os outros três, ele meio que me deu o aval e falou, cara, vai lá, monta. Confio na sua. E agora, pra montar, fodeu, eu falei, nossa, tem que montar um. Tem que conhecer. Então, aí, eu falei, ó, só vou entrar, eu falei, só vou entrar na Vikings se eu tiver com a line-up certa, que se não tiver a line-up, eu vou só. Você é o capitão da Vikings, então? Cara, o capitão é só de hack. Eu vou chegar lá. É, vamos lá, vamos lá. Aí, tem o Manito, a gente chama de Manito, né? O nosso argentino, que é o IGL, capitão. Esse cara, ele me mandou uma mensagem no Instagram, sei lá, em outubro, assim, falando que ele queria vir pro Brasil e tal, jogar. E, porque a namorada dele mora aqui no Brasil e tal. Eu ignorei ele. Passaram dois meses. Foda-se. Aí, quando chegou o negócio da Vikings, eu lembrei. Eu falei, nossa, esse cara aqui, porque ele tinha ganhado tudo lá no Latam. Ele ganhou tudo. Aí, eu falei, cara, não. Aí, eu chamei ele e falei, ó, então, surgiu uma oportunidade. Eu tô querendo jogar. Talvez eu queira jogar no competitivo do Brasil. Passou quanto tempo isso que a gente mandou uma mensagem que você respondeu depois? Cara, passou uns dois meses. Imagina só, o cara mandou uma mensagem, foda-se, daqui a pouco, tipo, e aí, vamos jogar? Caralho! Salve, salve, companheiro. Salve, Manito. E aí, Sumido. E aí, Marcelão, beleza? Tá namorando ainda? Não terminou, não? Vai Sumido. Vem pro Brasil. É porque na Red, quando eu tava jogando, era IGL. Eu falei, mano, como é que eu vou ser IGL, mano? Eu nem tenho conhecimento do jogo direito. IGL é o cara que dá as calças. É, IGL é o cara que dá as calças. Eu falei, mano, não tem como eu ser. Eu preciso de um cara IGL comigo, pra eu aprender com ele. Pra caso, depois, no futuro, eu consiga ser um. Então, nesse momento, eu tava no IGL. Então, eu pensei nele. Porque ele foi campeão. Ele era bom. Ele é bom, no caso. Desculpa, Manito. Não morreu, né? Exato. Aí, beleza. Aí, a gente falou, não, eu quero jogar com você. Eu quero trazer você aqui pro Brasil, independente do time que a gente for. Então, a gente fechou. Aí, beleza. Então, a gente foi, cara, vendo vários times e tal. E a Vix, é o que eu falei. A Vix deu mais liberdade em relação a escolher jogador. Que é pro nosso time. Porque os outros times, as outras órgãs, meio que tinha a lenda fechada já. Então, era difícil. Eu queria mais um time novo, sabe? Você quis montar um projeto do zero. Pra formar uma mentalidade desde o começo. Porque, cara, pegar um time andando, assim, cara, é difícil você moldar pra uma coisa nova. Então, eu queria pegar cinco caras que nunca jogaram junto. Pum, juntou. A ideia é essa, vamos correr até essa ideia. Aí, teve o quê? Teve as opções, certo? Puta, não posso falar, eu acho. Deixa eu pensar. Tá, ó. Cuidado. Não, teve uma... Da hora que ele fala, eu posso falar, eu acho que ele olha pro lado. Tô pensando, tô pensando. Não, 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 não. Eu não sabia provar. Ó, vamos lá. Teve duas pessoas que a gente chamou. Vamos falar o nome pra eu respeitar elas também. Só que... Beleza, chamamos as duas pessoas. Tal, o time é esse. Caiquezão, felizão. Falou, nossa, é isso. O time é foda e tal. Pum, vai assinar o contrato. Já mandou o contrato pra... Pum, vai assinar. Passou um dia, o cara mete pé. Porque foi chamado pra X-Org. Nossa Senhora. Depois de dar a palavra. Já começou complicado aí. Isso é muito... Puta, aí eu falei, não. Aí, obviamente, eu não vou falar nada. Falei, pô, você sabe o que é melhor pra você e tal. É, beleza. É isso, decisão é tua, não vou julgar nem nada. Mas assim, tipo, cada um faz sua escolha que sabe o que é melhor pra eles. É isso. Sem onde você mora. Então, daí acabou que a outra pessoa acabou ficando meio perdida e tal. Acabou saindo também. E eu falei, cara... Putz. Aí, o Kaique já ficou desesperado. Tem um time mais dó do Kaique, cara. Coitado. Tava todo felizão. Aí... Êêê, temo tudo. Tipo, então... É, então... Saíram dois. Aí falou na hora. Não, aí o Sajrak... O que aconteceu? Não, o GTN já falou, ó... A B4 acabou. Porque a B4 tinha ido pro First Strike também. Aí tinha o FRZ. Olha isso. O FRZ tinha jogado Paladins com o Sajrak mundialmente e chegado no Top 4. Eita. Olha isso. A gente foi campeão mundial de Paladins no Brasil. Não faço ideia. Não conheço nada. Também não tenho ideia. Eu não sei se é campeão mundial, mas eu lembro que tinha um time que... Paladins, pra quem não lembra, era a cópia do Overwatch. É, de graça. De graça. Isso. É a parte. Aí, beleza. Aí, juntou. Crossover do nada. Do nada. Eu falei, não. Rolê aleatório. Aí o Sajrak já falou, não, conheço ele e tal. É uma tarefa boa de jogar e tal. Beleza, é bom. Chamamos. Aí eu já falei, cara... A gente já tem quatro caras maduros, né? Vamos dizer assim. Experientes no time. Então, a gente tinha a opção de chamar uma criança aí de 16, né? Que dá bala pra caramba. Ou a gente chama um cara mais moldado já. Mas eu já tô com quatro. Vamos chamar mais um que já tá experiente. Porque a gente não pode perder tempo. Sim. Que já tava perdendo tempo. Quem sai na frente do cenário novo, sai muito bem. Daí, eu tava... Olha isso. Eu pensei no Sutecas, né? O cara que jogou pela Redemption, no CS. E foi jogar Flashpoint lá no NA. Jogou lá fora também e tal. Foi campeão da BCS aqui, é uma coisa assim. Aí eu tava vendo esse fim dele. Eu falei, não. Eu tava no Discord com os caras. Falei, ó. Esse cara é bom. Esse cara dá pra chamar. Ele jogava de duelista, né? Eu falei, não. Esse cara dá pra ser smoke. Ele é inteligente, jogando. Aí, mano. Isso foi tudo em um dia. Depois da merda lá. Eu queria... A gente tinha que montar o time. Caralho. Não podia mais perder tempo. Deu merda no mesmo dia. Não. Falei, mano. Já vamos atrás. Já vamos atrás. Aí chamamos... Aí eu cheguei no chat do Sutex. Falei, ô. Olha a DM aí. Começou louco, louco, louco. Eu falei, puta. Já falei... Desliguei para o Sutex na hora. Falei, ó. Tem como desligar a live a gente conversar e tal. Tem uma proposta pra vocês. Já era. Caralho. Desliga a live. Já era. Aí, mano. Já juntou. Cara, juntou os cinco. Conversamos bastante. Bateu o maior papo. Você já sentiu ali. Ali na hora eu senti, pô. Isso aqui vai... Vai render. Tem futuro. Tá rendendo. Porque a gente não tem... Não, tipo, não. Eu não queria dizer que tem uma coisa ruim. Tem gente nova no time. Óbvio que não. Mas ali eu já percebi que era um projeto com esses cinco jogadores juntos, né? Incluindo. Que a galera já tinha experiência. Exato. Você não precisa ensinar como se portar. Exato. A gente não ia perder tanto tempo assim com... Tipo assim, dar um tiro no escuro, né? Pra uma pessoa mais nova e tal. E aí era pra um resultado imediato. Né? Basicamente. Então, beleza. Montamos os times. O time. Jogamos a... Primeiro campeonato. Foi um campeonato pequeno. Foi da OC, eu acho. Ao ser o Team Masters, uma coisa assim. Só pra sentir. Como é que tava a linha. Foi uma semana de treino e tal. Falou, vamos jogar pra ver como é que cada um se porta no campeonato e tal. Em playoff, em pressão. Show. Jogamos, ganhamos. Ganhamos easy, como foi? Não, ganhamos easy. Easy? Ganhamos da Imperial na final. Foi 3x1, acho. Teve um jogo que tava 12x4 só contra a Kate, que a gente virou. Mas as séries, assim, foi tipo... Então, em um campeonato, a gente viu que o time já tinha estabilidade emocional, porque a gente virou um jogo que tava 12x4, uma virada monstra. Então, a gente já conseguiu. O desempenho na final foi muito bom. Todo mundo ali tava comunicando muito bem. Comunicação não era afobada. E isso em duas semanas de time. Então, eu falei, pô, calma aí, isso aqui tá bom. Mas não era game landers, entendeu? Ainda tinha a Fury que tava anunciado. Então, ainda tinha as dúvidas, né? Vocês estavam passando pela fácil barra média. Ainda não pegaram a pedreira pra... Exato.